Hoje de manhã encontrei uma galinha Isso me fez pensar Que quem vem o primeiro O rei de manhã encontrei uma galinha Isso me fez pensar Que quem vem o primeiro O rei de manhã encontrei uma galinha Isso me fez pensar Que quem vem o primeiro O rei de manhã encontrei uma galinha Mais uma coisa eu sei Está relacionado com a evolução Seria a galinha un Deus Seria a galinha un Deus O rei de manhã O ovo É uma coisa redonda Se você não observa Se você não observa Se você não observa A maioria dos bichos Bota essa merda Os peixes Os répteis Los anfiedos Los parasitas Apera alguns babbiferos Olito rico Olito rico 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 Isso me lembra Isso me lembra Uma coisa muito engraçada Homem com ovo Engraçada Homem com ovo Ah Homem com ovo Afeminado Homem com ovo 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 A evolução Aliens Sente atração Deuses e ser humano Homem com ovo A evolução É Esse é o assunto Que nós estávamos falando A evolução Maria do homem Desde o início Homem na maris Caçando Caçando pra sobreviver Come Caça Come Caça Transa Come Caça Transa Essa é a vida Do homem Norte Come Caça Transa Vai pra outros lugares Outros lugares Outros lugares Vai ser importante Nessa história O homem Depois De instalar A propriedade Privada Vê-se no direito De ter poder E o poder Gera ganância Mas Os homens Poderosos Não Os homens Que são inteiro Poder Não sabem Como concretizar Isso O resto Do bando Não obedece Em eles O resto Do bando Traem Em eles O que o homem Criou Um ato Simbólico Um Deus 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 galinha Deus galinha Vai botar você na linha Seus fusões Seus fusões Seus fusões O Deus ganha Agora que o homem Botou todos os tolos da linha Minha Então o pleito Apareceu um alien E disse Prove sua Inteligência Que eu lhe concederei Uma grande tragédia Então Homem Caralho Acabou o toque do som O toque do som acabou Então Essa vai ser A música Um Vai ser a música Dividida em duas partes Então Esse aqui É o volume Um Fiquem espertos Para o Lobo Lobo Dois E até a próxima Sebastopira aqui Sebastu aqui Bem-vindos a mais um vídeo Desta vez Vai tomar Com o rapaz